A Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, com o apoio de inúmeras outras entidades Convocam toda a advocacia, trabalhadores do Judiciário Federal, magistrados e sociedade civil para o ato em defesa da Justiça do Trabalho Esse será o marco de início de um movimento que ganha força em todo o Brasil na defesa de direitos sociais e da Justiça do Trabalho Coragem não nos faltará, vamos juntos na defesa do povo brasileiro Será dia 21 de janeiro, às 10 horas, em frente ao Fórum Rui Barbosa, aqui na Barra Funda Esperamos você, a hora é essa Dia 21 de janeiro, às 10 horas da manhã, ato em defesa da Justiça do Trabalho Esperamos você, servidores, advogados e magistrados, estudantes de direito e sociedade civil em geral São todos bem-vindos, precisamos de vocês A Justiça do Trabalho está em suas mãos Esperamos você A Justiça do Trabalho está em suas mãos A Justiça do Trabalho está em suas mãos A Justiça do Trabalho está em suas mãos A Justiça do Trabalho está em suas mãos